Bom dia! Estou começando o cenário feminino com muita alegria. Quem vê a apresentadora Sônia Caldarte em ação, nem imagina que ela é uma pessoa ansiosa. Ela própria só descobriu que sua ansiedade era além da conta quando procurou um médico para ajudá-la a perder peso. Eu descobri quando eu não conseguia parar de comer doce. Um absurdo, tipo assim, uma barra de meio quilo de chocolate e você sentar para ver televisão. E você comer aquela barra imensa e ter ânsia e chegar a enjoar e não conseguir parar, era um absurdo, né? Aí eu comecei a perceber pelo chocolate, que viciado em chocolate. E depois com doces, bem doces, por exemplo, uma lata de leite condensado todas as noites misturada com açúcar. Ou eu punha leite em pó, ou eu punha chocolate em pó e eu comia, vendo a novela, aquela lata inteira. Não satisfeita, eu acabava a lata de leite condensado e ia procurar um pacote de bolacha de chocolate. Uma bolacha recheada com chocolate. Então era uma ânsia, assim, sem fim. O tratamento indicado a partir do diagnóstico sugeria o uso de medicamentos. Sônia conta que ponderou os prós e contras de tomar remédios controlados. O meu médico falou, você vai tomar um remédio, provavelmente, pra vida toda. Aí você pesa. Se o remédio vai ser mais benéfico do que você não querer tomar um remédio. Há quatro anos eu tomo esse remédio. Nossa, eu melhorei demais. Não só no controle com doce, como na minha ânsia do dia a dia, né? Tipo assim, tudo tem que ser na hora. Eu preciso falar com você. Eu olho, puxa, a hora do almoço. Ela deve estar almoçando, mas eu preciso falar com ela. E eu ligar. Hoje, 13 quilos mais magra, a apresentadora está feliz com os resultados do tratamento. Os assaltos à geladeira na madrugada ficaram no passado. E o futuro não é mais uma espera angustiante. E é isso que eu chamo de viver bem.